Se eu estou no seu lugar, eu começava a comemorar muito, eu começava a dar pulos de alegria, porque o que vai acontecer na tua vida é tão grande, é tão inédito, é tão exclusivamente pra você, que se eu estou no teu lugar, eu começava a comemorar muito, a soltar fogos, a pular de alegria. Olha bem pra mim, a vida não tem sido fácil pra você, mas Deus, através desse vídeo, Deus está falando com você, Deus está falando aqui agora com uma pessoa que a vida não tem sido fácil pra você, mas se eu estou no teu lugar, o Senhor manda te falar algo tão grande, que se eu estou no seu lugar, eu começava a pular, a comemorar, a dar pulos de alegria, a fazer festas, fazer festas de tanta felicidade, festas na presença do Senhor, Sabe por quê? Porque assim como o povo de Deus, que quando chegou do outro lado, depois de passar por tantas lutas, eles cantaram o hino da vitória, você também vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Olhe bem pra mim, preste muita atenção, esteja atento a essas palavras. Você vai cantar o hino da vitória. É algo tão grande, é tão forte, é tão extraordinário, é algo tão sobrenatural. E eu posso falar pra você duas coisas. É algo exclusivamente pra você e é também algo inédito, porque é algo que jamais aconteceu anteriormente na tua vida. É algo grande. Olha, a tua fé, ela foi manifestada de uma maneira tão grande. Você colocou pra fora, de uma forma tão forte, a tua fé. A palavra de Deus declara, até uma montanha pode ser transportada de lugar. Então eu tenho certeza, todas as montanhas de problemas estão sendo transportadas, estão sendo removidas do teu caminho e da tua vida. E você vai começar a receber coisas grandiosas, coisas inauditas, inimagináveis, inacreditáveis. É coisa grande. Tua vida financeira, ela vai dar uma guindastada. Presta atenção no que eu vou falar. A tua vida financeira, ela vai dar uma mudada tão grande. Parece inacreditável. Olha nos meus olhos. Parece ou não parece inimaginável, inacreditável. Por conta da situação que você se encontra. Claro que sim. Mas preste atenção. Você não serve qualquer um. Você serve o Criador de tudo. O Deus da Bíblia. O Deus de Josué. O Deus que fez de Josué o maior conquistador de terras. Presta atenção. Você vai cantar o hino da vitória. Tem coisa grande chegando. Afirme comigo com toda a sua fé. Tem coisas grandes chegando na minha vida. Abre as mãos e receba. Receba. Você é forte, você é uma bênção. Toma posse, coloca nos comentários. Deus vai fazer algo exclusivo, algo inédito na minha vida. Que Deus abençoe. Um grande abraço.